Na Fazenda São Francisco Um dia de santo Depois do embarque feito Só ficou um boi de cortes O mestizo era bravo E até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi E tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com a alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu casei um par de esporas E passei a mão na peia Peguei o mestizo a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira No primeiro corconeado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no laje alto Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Ser peão e boiadeiro Dos prêmios que eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei A abração do travesseiro